E aí pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Stifler. Galera, tava geral reclamando que eu gravo o Zoi de 3 em 3 dias, então vamos fazer um trato, beleza? O seguinte, sempre que um vídeo de Zoi bater 100 likes, eu posto o próximo. Se ele bater 100 likes, eu já gravo o próximo e já posto no mesmo dia que bateu 100 likes, beleza? Esse episódio é o episódio ajuda de Deise, então vamos para o vídeo, né? Tim, aonde você vai? As Lídias do Psicopata de baixo estão ligadas. Vou ver o que acontece. Mano, eu dei esse cara, velho. Meu Deus do céu, mano, que cara ferido. Não, não faça isso. Por que não? Por que não, Deise? Mas por que não, né? Não vai falar, será? Me faz sentir estranho que você use seus poderes pra me vestir. Preferia que você me vestisse com suas mãos. Oh, louco! Será em outro sonho. Preciso jogar um balde de água fria? Calma. E fique em silêncio, você ouviu? Espionar os vizinhos desse jeito é de pervertido, Tim. Deise está fazendo o possível para de ser artim. Não é excitante que possa nos prender? Meu Deus, cara do céu. Não, você não entende que é muito perigoso de Tim nos veja. O que estou vendo é que você está nervosa um pouco mais rosada. Seu cérebro acaba de colapsar. Acho que eu já não preciso dele. Tô louco? O que tem a ver que seja coisa de tarado? Quero saber o que está planejando. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Rivers não está em casa, Tim. Os policiais deixaram as luzes ligadas após a invasão na casa. Mas então deveriam estar ligadas ontem à noite. Caraca, velho. Por que você pergunta tanto, irmão? Por que, cara? Altergaz, você só fez esse personagem para mim passar raiva, Altergaz. Vocês não gostam de mim, Altergaz. Ontem à noite também as vi. Por isso, deixei você dormir no meu quarto. Que estranho. Eu nem percebi. Vocês estavam um pouco nervosos. Alguém deveria ir desligar as suas luzes. Meu Deus do céu. Deixa eu ver ele, caraca, mano. Nossa, eu sou que a parede, mano. Meu Deus do céu. Que cara chato, mano do céu. Mas não seremos nós. Você me ajudaria com a janta? Você vai cozinhar? Eu estou morrendo de fome. Ufa, velho. Vai ver que comida convence qualquer um, mano. Você quer catar uma mina? Você é feio? Paga salgado para ela, irmão. Eu gosto de meus comensais. Só passo raiva com esse jogo, mano do céu. Que alívio. Graças ao universo por vocês, Daisy. Que estranho. O perigo passou e minha vontade está intacta. Não, chega. Meu namorado está... Ex-namorado. Tenho que estar acima. Não me sinto confortável. Espero que você entenda. É uma pena, porque eu iria tomar banho. Poderíamos compartilhar a água. Gente. Calma, gente. Sem compromisso. Pode ser. Será que pode ser? Eu achei claro, filho. Vamos lá. Mais um pouco de água parece uma proposta interessante. Tomar banho de cima nos ruídos. O que você acha de ir abrindo a torneira? E tentar que seja só a fria. Preciso ir embora e você também. Poder descobrir você a qualquer momento. Putz, quem está gravando? Lá está a bonita Zoe. Oi, Tim. Desculpa pelo atraso. Eu tinha que comprar algumas coisas. Qual é a pressa? Você chegou justo a tempo para a janta. Vem. Toma sento. Deixa que servimos você com a tendência. É pouco comum ver você tão relaxado assim. Te amo, Zoe. Quero fazer a sua vida. Não complicá-la. E quanto tempo você acha que vai ficar aqui? Você já quer que eu vá embora? Claro, filho. A casa não é sua. Não, na verdade. Entendi que isso fosse... Temporário. É mesmo. Mas não falemos nisso agora. Deixa eu te dar carinho e se relaxa. Eu vou fazer a janta para você. E depois posso fazer aquela massagem que você ama. Não, obrigado. Não quero, não. Não, não. Obrigado aqui. Parece vontade, mas não acho melhor, não. Sim, talvez não seja tão boa ideia. Acho melhor irmos aos poucos. Como você quiser, meu amor. Seu amor, não, filho. Eu não sou sozinho ainda, não. Toma sento. Vou trazer a comida. Beleza. Às vezes eu... Pauso o vídeo para espirrar porque... Aqui está frio para cacete. Zoe, espera. Desde quando você se emociona assim pelas manhãs? Passei a noite sem dormir pensando numa solução para o nosso problema. Qual de todos? O laboral. Quero que comecemos um projeto juntos. Podemos oferecer aulas particulares de apoio à escolar. Essa ideia é... Bosta. Genial, né? Não. Organizaríamos nossos horários e seríamos nossos próprios chefes. O que você está dizendo, Zoe? Vocês aceitariam iniciar a aventura? Mais tarde conversamos. Agora preciso ir embora. Espera um pouco mais de emoção. Aonde você vai tão depressa? Bom, eu tenho uma vida ali no trabalho. Desde ontem que você anda estranha. Tem a ver com o Rivers? Não é seu problema, parça. Não é seu problema. Não exagere, T. Não tenho nada que explicar para você. Quero aproveitar meu dia de folga fora de casa, ok? Claro, não quis me intrometer. Sim, cara. Você quis, sim. Continuamos falando sobre o projeto hoje à noite. Então, até mais tarde. Vou com Zoe. Tenho algo para te contar. Aconteceu alguma coisa, Deise? Fica tranquilo, grandão. Coisa de mulheres. É, você poderia ter avisado que viria com seu cão guia. Meu Deus. Sentiu o cheiro dessa cachorrinha desde lá, lindo? Eu não trouxe ela. Me seguiu e não consegui detê-la. Espero que saiba manter sua boca calada. Nem pense em calar, minha amiga. Você só tenta que ela não estrague tudo. Vocês dois são terríveis. Qualquer motivo é bom para aquecer a temperatura. Venha oferecer minha ajuda. Tenho uma ideia para aprender logo. De jeito nenhum. Você não está pronta para isso. Estou sim. Quem salvou vocês de ti ontem? Eu não agradeci por isso. Você deteve um rato. Parabéns. Mas aquilo lá é uma ratazana, parça. Estive conversando no chat com o Logan faz vários dias também. O quê? Ou deveria dizer capitão amor. Encontrei ele no app de encontros. Ele está desesperado por me ver. Deixei ele em pausa. Mas eu poderia... Não faz nada. Você não vai ver ele. Ele é muito perigoso. Elimina de imediato esse app. Esquece tudo isso. Eu não vou apagar o app. Você é louca? Pensando melhor... Não. Não, não. Não, não, não. Não temos tantas opções hoje. Você e eu já estamos marcados. Logan não sabe que eu moro com vocês hoje. Decidimos tentar fazer com que Logan confesse o assassinato. E gravar suas confissões com o microfone oculto. Que era um vestido com decote e uma garrafa de uísque. E esse plano já era. Excelente. Você não vai obter nenhuma confissão desse demente. Quando você pode começar? Hoje à noite? Será que hoje à noite é uma boa ideia? Eu gosto do seu estilo. Oi, tem alguém me ouvindo? Disse que não. Ouvimos, mas também somos mais em número. Dois contra ombro, xinha. Tô se ferroso aí. A gente se vê, meu ratinho, de biblioteca. Meu Deus. Você não tem nada melhor que fazer do que ficar todo dia em casa? Estou reorganizando minha vida. Isso demora um pouco. Eu sei, amigo. Queria falar com você. Você acha que pode me deixar sozinho com o Zoe já à noite? Quero tentar que ela me perdoe com um jantar romântico. Você vai precisar muito mais do que comida pra conseguir isso. Você pode deixar de me repreender? Assim você complica. Deixo a repreensão a critério de Zoe. Eu, de fato, vou sair com alguém. Não vou estar em casa. Excelente. Eu vou falar pra Zoe. Você sabia alguma coisa dela? Como era aquilo de que você já não tentaria controlar? Ficou brabinha ela. E você, o que você está planejando? É minha mãe. Vou atendê-la da sacada. Com licença. Sua mãe. Sei. Sei que é sua mãe. Sei. Sei que é sua mãe. Se acontecer alguma coisa com a minha amiga, juro por meu pai morto que vou desaparecer você numa densa fumaça. Eu gosto de seu pai, Zoe. Mágica e violenta. Eu gosto. Não se preocupa, princesa. Eu cuidarei das duas como se fossem minhas filhas. Se você me chamar de princesa de novo, vou colocar um nariz de porco. Vamos ver se você continuar sendo tão charlatão, então. Alguém está soltando a língua e as bruxarias. Deixa de brincar. Você sabe que estou preocupada. Tenho que prestar depoimento. Eu sei. Por isso, devo preparar você. Por que você fala isso? Logan não vai fazer as coisas fáceis. Você precisa praticar as respostas. Ok, me ajuda. Vai. Tudo faz. Ok, me ajuda. Porque, Logan, me deixa tranquila. Precisamos ir para um lugar mais privado para isso. Tânia? Por que você não respondeu minhas mensagens, linda? De onde você tirou meu número? Sua mãe passou. Certeza. Você que me deu. Será que você perdeu o conhecimento enquanto nós... Eu estava muito bêbado. Quase não me lembro de nada. Eu lembro que você estava acordado e feito um demônio. Quero ver você assim de novo. Ô, louco. Tânia, você é genial. Mas eu não posso... É por conta da sua namorada? Por favor. Eu também tenho namorada, meu bem. Isso não é assunto de amor. Tânia, não. E por favor, não vá mais para a escola. Eu já trabalho lá. Já não trabalho lá, né? Isso não. Meu bobão de chocolate. Você não vai me dizer o que fazer. Vou insistir até conseguir ver você. Ainda não acabei com você, coração. Que isso, mano. Será que essa mulher gosta desse cara, mano? O cara feio do cacete. Não entendo por que você não podia me preparar no carro. Porque eu tenho que colar em você. Não é a hora, Ravers. Não. Isso é o que o louco vai fazer. Eu conheço todos os seus truques. Ele vai tentar deixar você incomodada pra você se contradizer. Vamos praticar um pouco. Eu sei a louca. De onde você veio com essa saia tão curta, princesa? Da casa da sua mãe, babaca. Meu Deus do céu. Você não pode responder de jeito. Faz tudo pelo contrário. Tem que agir modéstia. Chorar, inclusive. Tenho certeza de que esse não é outro de seus truques. Faz o que eu te falei. Tem que agir com você. Essas mulheres frágeis que você odeia. Entendi. Não me subestima agora. Podemos nos preparar. Preparar. Não. Estou sob o mestido. Meu Deus. Eu sou muito analfabeto. Estou protegendo você. Porque sinto muita coisa por você. E eu morreria se acontecesse algo com você. Meu Deus do céu. Só beijos. Beijos e mais beijo. Você conseguiu. Fiquei descontrariado. Vamos. Que Logan está me esperando. Tirando. O cara que nem preparou nada, velho. Ele só deu uma dica pra ela. Uma dica. Eu achei que ele ia preparar ela. Uma dica. Boa tarde, capitão. Me fala como eu posso ajudá-la. Pode parar com a atuação, menina. Eu vi você no apartamento de Rivers. E o que está falando? Eu não sei onde está, Rivers. Instalamos umas câmeras na invasão da casa. E eu tenho o registro dos dois lá ontem à noite. É. Deve ter sido um equívoco. As fitas não mentem, Anderson. Você está detida por cumplicidade com uma acusada de assassinato. Nem fudendo se vai me prender, seu velho do carai. Mano, esse velho é muito maldito, cara. Que velho vagabundo. Será que ele vai prender mesmo? Você acha que isso vai demorar muito no seu depoimento? Se o Logo convocou ela, não deveria demorar muito. Em breve vamos ver novidades. Como continuamos, então? Você tem um encontro com o Logo em poucas horas, não é? É mesmo. Vou espremer a informação como se fosse uma laranja. Tomar muito cuidado quando for colocar os microfones. Colocar eles bem ocultos, mas livres, para conseguir captar o áudio. Acho melhor ela levar o microfone na bolsa, então. Boa ideia. Se tudo der certo, gravaremos toda a conversa. E conseguiríamos ouvi-la com o zoe desde o carro. É muito excitante ser espiando. Mas devo confessar que me deixa nervosa. Muda seu rosto, Rivers. Parece que é você que tem um encontro com o Logo. Já faz muito tempo. E ainda não temos respostas de zoe. É estranho. Pois é, vou ligar para ela de forma casual. Talvez ela fale como está indo, pelo menos em código. É, tá foda, hein? Ela tem o telefone desligado. Será que ficou sem bateria? Será que ela está presa? Impossível. Ela é obcecada com a carga do seu telefone. Então não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Isso é ridículo. Não podem me prender porque sim. Eu não concordo. De fato, já aprendi. Me dê meu telefone ou me deixa fazer uma ligação. É meu direito. Sinto muito, mas os telefones da delegacia não estão funcionando. Reduziram o orçamento mais uma vez. Aonde iremos se continuarmos assim? Isso é ilegal. Isso é ilegal. Isso é ilegal. Isso é ilegal. E o senhor sabe. Não vai sair impune disso aqui. Pensei que tinha ficado claro quem estabelece as regras aqui. Eu. Eu que faço disfraço e quebro quando eu quiser. Todo esse teatro que você faz foi em Rivers que ensinou, não é? Definitivamente não. Não sei nada dele. Na gravação parece que vocês se conhecerem bem. Muito bem. Não sei o que viu nessa gravação, mas Rivers e eu não. Não precisa fingir. As câmaras não mentem. Devo admitir que foi um espetáculo muito divertido e gratuito. O senhor é um perverso sem remédio. E você é minha prisioneira. E não vai sair daqui até não falar pra mim onde está Rivers. Não fala, Zoe. Não fala. Agora sim. Já passou muito tempo. Tem algo errado aqui. É Tim. Não responda. Sim, vou responder. Talvez ele saiba alguma coisa de Zoe. Tim, me diz que você está com Zoe. Me diz que você... What the fuck? Tim, não está com Zoe. Eu te falei. Tá brava? Dez, me conta se Zoe não está nem com você, nem aqui. Onde ela está? Tá presa, amigão. E por que ela não responde? Liguei várias vezes, mas eu não consegui falar com ela. Não sei, Tim. Não estou com Zoe. Na verdade, eu... O que está acontecendo? Se você souber algo de Zoe, me diz agora. Tá presa, filho. Você mente e você diz a verdade. Ah, vou mentir, mano. Eu não quero esse cara perto de mim, não. Puta que pariu. Esse cara é muito chato, mano. Sim, eu sei onde ela está, mas não vou falar nada. Você tem que deixar de ser tão controlador, amigo. É por isso que você não me fala? É por isso mesmo. Agora você está controlador e desconfiado. Tenho que deixar você. Preciso de ir embora. Vou fazer de conta que eu acredito em você. Me diz qualquer coisa que você souber. Pode ser? Maldito Lugo. Se ele tiver feito algo errado com o Zoe, eu vou matá-lo. E aí? Você já teve suficiente tempo para pensar? Você já sabe o que convém. Vai falar ou não? Ok. Vou falar toda a verdade sobre Rivers. Certo? Menina boa, sou todo ouvidos. Estava na minha casa e ouviu um barulho no apartamento de baixo. Achei estranho e disse lá onde eu encontrei o Rivers. E tudo o que se vê mais tarde na gravação? Parecia que você gostou muito de encontro casual. Rivers me obrigou. Ele é um tarado permitido. Não perde a oportunidade. Isso não seria estranho. A gravação deveria mostrar que eu saí da Librava. Não deu para ver? Não sei mais nada dele. Nem quero saber. Vai ganhar outro com suas mentiras. Me diz a verdade. Por que tanta lealdade com esse nojento de Rivers? Qual o motivo? Será que a menina boa se apaixonou pelo detetive mau? Não. Eu não. Você se apaixonou pelo Rivers. O cara está tipo criança falando. Ah, eu amo as histórias de amor. Ainda mais as impossíveis. Um fugitivo e uma cúmplice de encobrimento. Você é cínico, cara. Espero que essa bonita conversa faça você refletir. Vamos ver quantos dias na cadeia você precisa para entender. Ué, é só sair, pô. Ela é bruxa. Daniel, o que você está fazendo aqui? Quando você ia nas minhas ligações, eu fiz com mais vontade de ver você. Tenho certeza que você sentiu a minha falta também. Por que você brinca comigo, meu bem? Não é um bom momento. Na verdade, acho melhor você ir embora. Você sempre está nervoso assim? Acho que alguém precisa de uma massagem. É porque não tem notícia de minha namorada faz algumas horas. Talvez tenha acontecido alguma coisa com ela. Outra vez com essa presumida, ela só traz problemas. Está presumida é o amor da minha vida e eu vou fazer o que for por ela. Você não percebeu que essa menina deixou você sem trabalho e sem dinheiro? Se valoriza um pouco. Essa mulher não merece você. Não foi culpa dela. Pois sim, pô. Olha, eu tenho dinheiro sobrando e minhas transações imobiliárias. E eu adoro compartilhar ela com as pessoas que eu gosto. O que você quer dizer? Esquece essa menina boba. E vem comigo, eu tenho um mundo de luxo para te mostrar. Ih, o cara deu uma risadinha, tipo, aceitando, velho. Maldito Logan, tenho certeza que ele fez alguma coisa com o Zoe. Vou quebrar todos os seus dentes, vou botar fogo na delegacia. Tranquilo, ainda não estamos de certeza de que ele esteja lá. É uma mensagem do Capitão Amor. O que ele diz? Que deve cancelar nossa saída. Porque tem que ficar fazendo confessar uma prisioneira. Ele tem Zoe cativa, vou entrar e resgatá-la. Vou pegar o Logan pelo pescoço com minhas próprias mãos. Não perca a cabeça se você tentar resgatá-la, vai ficar cativo você também. Mas também não posso entrar, que ele saiba que Zoe é minha amiga. O que vamos fazer? É, nada, pô. Não interessa os seus planos, não interessa nada. Preciso ficar cativo e salvar a Zoe. Olha como você fica, o que significa todo esse fogo? Você deve admitir que você diz, e na verdade você ama. Já não faz sentido negá-la, não é? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu poderia usar magia e fugir daqui a um instante. Mas eu tornaria uma fugitiva da justiça por toda a vida. Eu também poderia entrar em contato com o tio usando meus poderes. Mas se ele ficaria sabendo que eu sou uma bruxa, eu não quero que ele saiba por enquanto. Se eu usar meus poderes, será para pedir ajuda. Mas para quem? Para Daisy, para a Ravers. Acho que a Ravers é a única que pode me tirar daqui. Vou atrás dela, não aguento mais um segundo. Deixa de insistir, você só vai complicar as coisas. Não vou ficar de braços cruzados, me deixa sair. Ravers, você está bem? O que você tem? Não deixe de chamar a atenção se fazendo de... É uma projeção astral, né? Estou começando a acreditar que é algo que fazem para não me ouvirem falar. Ô, louco, gente, o que está acontecendo? Lu, o que você está fazendo comigo? Morrer de uma parada cardíaca? Você está vivo, trouxe você astralmente porque precisa de sua ajuda. Logan é um monstro. É, isso nós já sabemos, pô. Só na hora de você usar sua magia e fugirmos juntos daqui. Não quero que esse... O fião saiba de meus poderes. Também não quero que você venha me buscar se arriscando. Então, o que você quer que eu faça? Falar com Daisy, mas por favor, não arrisque sua vida. Quanta preocupação. Você sente falta de ruídos estranhos de seu vizinho? Esse poder é fascinante. Você consegue fazer isso com qualquer pessoa? Não, apenas com alguém com quem eu tenho vínculo. É energético. O que é isso? Conexão Rivers, química, uniões emocionais fortes. Tudo isso você tem comigo? Suficiente. Você ganhou sua passagem de volta para o carro. Até em breve. Com toda essa química. Bem-vinda de volta. Você trouxe alguma lembrancinha do além? Dois está em uma cela. Isso é terrível. O que vamos fazer? Não sei. Ela proibiu que eu arriscasse minha vida por resgatá-la. Só fica uma coisa a fazer. Ainda que seja muito desagradável. O quê? Já estou cansado de ter você aqui e eu que você não fale nada. Fale de uma vez, ridícula. Você quer morrer aqui dentro? Prefiro morrer antes que sucumbir antes suas pressões, cretina. Cuidado com aquilo que você desejar, menina. A cadeia é um lugar muito perigoso. Com uma ordem só. Posso fazer com que pise em você como uma barata. Nossa, estou morrendo de medo da você, vagabundo. Sim, tenente. O quê? Como é possível? Mas é a minha previsioneira. Entendido. Com certeza. O senhor é a que manda, senhor. De acordo. As suas ordens. Ah, se fodeu. Pagaram sua fiança. Dessa vez você pode ir. Tomou no rabo. Não estou entendendo. Quem pagou minha fiança? Eu. Caraca. Ih, não posso acreditar. Por nada, não me permito que deixassem você na cadeia. Que amo com tudo meus seres aí, Nelson. Não! Maldito. Eu não queria beijar ele. Esse cara é muito... Nossa, esse cara é inconsciente, velho. Cusão. Vamos ver. Agora a gente vai para o episódio... 16. Liberdade sobre fiança. Alguém pagou nossa fiança e não foi ele. Porque ele não tinha dinheiro, cara. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o like, comentar, gostar, gostar. Fiquem com Deus que é mais de tudo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.